Evandro Mandadori é o novo repórter da Rede Massa. O profissional estreou ontem, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, no programa Tribuna da Massa, apresentado pelo jornalista Sandro Ivanovski. É porque é um nome estranho. Na noite do último domingo, dia 19 de fevereiro, o jornalista Evandro Mandorim anunciou em suas redes sociais a sua chegada da equipe de reportagem Rede Massa Maringá, afiliada do SBT em todo o estado do Paraná, após deixar a RIC TV, que é afiliada da Record TV, lá no estado. Abre aspas, iniciei uma nova trajetória no jornalismo. Sigo agora na Rede Massa SBT. Agradeço a todo o carinho e a recepção que recebi da equipe. Tenho certeza que serão longos anos de trabalho e muita informação. Obrigado, Fernando Ripolli, pela confiança. Fiquei imensamente feliz pelo carinho e todos que entraram em contato para saber por onde eu estaria após deixar a RIC. Então, agora, já tem o canal certo, é o SBT, exclamação, fecha aspas, vírgula, escreveu Evandro em suas redes sociais. Na televisão, o jornalista teve passagem pela própria RIC TV, que a gente acabou de falar, lá em Maringá. A TV Maringá, afiliada à Band, e no rádio ele trabalhou na Maringá FM, na 93.3 FM e na Rural FM. O mesmo também é chefe de gabinete legislativo. Então, tá aí, parabéns aí para o Evandro Mandadori, agora repórter da Rede Massa. Parabéns aí, que ele fique bons, longos anos aí na Rede Massa Maringá. Parabéns, parabéns, parabéns. No se completo, é lá no falamaisonline.com.br, viu? Tá lá no se completo e é só a gente que trouxe essa notícia, viu? Ninguém trouxe só a gente. Obrigado. E aí